e é isso aí pessoal já estamos aqui no escritório vamos começar né começar o dia onde vocês acompanhou aí a retirada dos bancos da do painel ali da frente né da cabine e hoje eu cheguei cedo aqui nem seis horas ainda da manhã negócio render tem muito serviço para fazer e hoje nós vamos fazer o que eu vou lixar essa cabine aí essa cabine aí tem alguns pontos muito podre né muito não né mais ou menos mas vou dar uma lixada nela vou dar um talento vou preparar ela né para ela ficar bacana para mim fazer o tratamento nela vamos dar uma lixada nela caprichar tirar todos podre dela e tem umas massa meia brava aqui arrancar tudo prepara essa cabine e agora na sequência eu vou fazer o que eu já vou passar massa é vou meter uma massa que ela precisa né fazer um tratamento aqui com fibra de vidro e hoje tem uma técnica diferenciada aonde bota o pé ali onde né do motorista principalmente ali sempre faz um buraco no meio e ali eu vou colocar uma técnica diferenciada eu vi na internet achei interessante cortar latinha latinha de cerveja ou refrigerante e colocar ali passar lã em cima fazer umas camadas diz que fica ó o luxo do gorducho vamos ver se é legal mesmo se é bom vamos lá vamos fazer bora vamos lá pessoal se eu apresentar para vocês alguns produtos que eu comprei aqui já para a gente começar né dar o pontapé inicial aqui na reforma vamos lá escovinha né escova de aço tirar alguns ferrugem aqui tal adesivo plásticos comprei dois dois adesivos sei lá quanto vai usar né como eu não tenho experiência eu vou começar comprando um pouco a gente vai faltando mais pincéis né esse pincel aqui é para aplicar o antiferrugem daqui a pouco eu mostro para vocês uma massa poliéster porque a massa poliéster pessoal depois que eu passar a essa massa plástica que é duro para caramba para deixar eu passo a poliéster né vai na manhã do gato escova espátula de silicone para passar limpar esse produto legal né é o antiferrugem convertor conversor com ver ter dor de ferrugem na verdade né negócio bem legal passou ali depois que lixar limpar certinho passa aqui para o ferrugem para matar o ferrugem fitas um desengraxante para limpar né depois que eu falei para você fazer esse processo aqui você tem que passar o desengraxante ou tiner para limpar antes de passar a massa plástica ou pintar enfim a famosa espuma poliéster pessoal para que essa espuma espuma poliéster não espuma de expansão poliuretano isso aqui eu vou colocar aonde tem uns buracos muito grandes para fazer o molde eu vou meter essa espuma aqui depois eu venho cortando né vocês vão entender tudo certinho beleza pessoal esse é o primeiro time aqui de trabalho aí as listas né diversas listas ali atrás uma variedade e esse é o primeiro time aí pra gente começar a reformar depois faltar alguma coisa a gente vai comprando ok vamos lá então a obra só tava lixando aqui esse piso aqui menino cá lixadeira aqui né escapou deu um taio no dedo aqui agora melhorou né lógico que vai ser remédio menino do céu quase não que esse dedão fora aqui mas porque faltava isso aqui gente né que encaixa aqui ó para segurar tava só assim ó o corpinho dela eu acho que eu sou jovenal nunca tinha mexido com isso né não sabia que tinha essa peça aqui que você enrosquei aqui ó chamei o buraco aqui para os que a bichinha tá você adinha na bichinha aqui opa deixa eu arrumar aqui certinho ó eu vou arriscar já mostra vou arriscar já mostra espera um pouquinho aí ó agora que belezura ó agora eu tenho onde segurar né não sabia rapaz eu vi esses buracos ali foi esses buracos dessa alguma coisa aí perguntei para o rapaz que me vendeu e falou rapaz eu tirei eu tirei não gostava aí eu arranquei tá aqui aqui quiser vem piscar vem pegar aí foi na casa dele peguei oxe aqui é melhor né para segurar com as duas mãos não ia perder a mão nessa bagaça agora vamos trabalhar mais segurança né claro é isso aí pessoal fiz o bichadinho já né preparado ó onde tinha pão de ferrugem eu tirei tudo né já deixei do tipo para fazer o tratamento agora a gente vai entrar com o tratamento é isso mesmo existe agora vários tipos do mercado né e convertor de ferrugem de um monte de coisa aí eu comprei esse aqui ó e esse aqui durato eu achei ele prático rapaz esse durato aqui não precisa é lavar limpar né limpar tem uns que precisa lavar precisa passar thinner você passa o produto no na lataria depois tem que vir limpando antes de fazer qualquer tipo de tratamento pintar ou passar massa isso aqui não isso aqui você passa e em cima da da do produto não já pode pintar né dependendo foi para você nem lixar é só colocar isso aqui já meter tinta para cima diz o fabricante né mas eu lixei eu lixei tudo aqui ó caprichei tirei tudo agora vou passar esse produto aqui né e depois eu vou vir com a massa massa plástica vamos lá passar esse produto aqui eu já coloquei um tanto aqui no na vasilha né como aplica esse produto luiz é no pincelzinho gente não tem erro não tem segredo é incolor tipo água assim produto a cor né porque tem de vários modelos várias cores tem uns borrachado esse não esse água aguinha então muito simples você vem com o pincelzinho aqui né e vem aplicando não tem segredo ó vem molhando vem esfregando você entendeu assim tudo deixa deixa agir né vamos falar que tem que demorar três outros para quatro horas oito horas depende muito do de cada fabricante esse aqui vou deixar agir umas cinco horas mais ou menos para ficar bem legal entendeu isso aí passar um resto aí depois continua é só aí pessoal já passou o tempo necessário né realmente limpa fica limpinho ó muda até um pouco da cor da lataria produto é bom viu muito bom mesmo olha como é que ficou bem limpinho aqui ó aonde fica o pé né aqui tá o freio e aqui é o carcanhado pior que fica gente aqui eu fui também diferenciado aqui eu vou meter fibra né para aguentar o rojão que tava fazendo um buraco já aqui ó então aqui merece atenção especial nos outros não tem buraco tá tudo tranquilo ó só aqui que tá um pouquinho de furadinha também vou aproveitar e fazer um tratamento mas no geral aqui na soleira também aqui geralmente fica aquelas cratera tá bem cuidado uma lata tá bem feita já cortei o tamanho certo né e já vou preparar o catalisador junto com a resina e vamos aplicar ali naquela parte ali onde fica os pés para gente mandar ver vamos lá mexer aqui o catalisador junto com a resina né e é muito rápido meu Deus do céu e vamos lá vamos correr para o lado de lá para aplicar começar né quem não conhece fibra aí pessoal é bom demais viu fibra dá para fazer tantas coisas consertar de um papelhado caixa d'água vazamento é uma santa santa manta né vamos assim e fácil de mexer não é difícil não vai descolar vai nada é ruim isso aqui descolar em só lembrando tem que passar primeiro uma camada na lata né depois você vem por cima com a manta assim ó só para vocês entendendo um pouquinho e a quanto tempo demora para secar rapaz aqui daqui 20 minutos tá tá duro já viu e não sai mais lógico que para usar mesmo para o cabelo mesmo melhora do dia para o outro aí vai dar um pau de dor o rapaz eu ia fazer a técnica aqui da latinha né eu tinha deixado nas latinhas aqui separado e deixado aqui no terreno mas sumiu sei lá onde foi para essas latinhas porque latinha aqui é ouro amigo não sei em outras regiões aí do brasil mas aqui no nordeste a latinha não chega cair na areia tem 200 do lado pegando pedindo a latinha então deu uma andada ali tentei achar uma latinha mas não acha você não acha latinha na rua dando sopa você não amigão porque aqui quase 10 pau o quilo tem um monte de gente catando latinha e briga por latinha de alumínio né bom já que eu achei latinha não tô com tempo para ficar né poderia comprar lá uma um catafrão e beber e abusar latinha mas não tô com tempo tá muito cedo aí não tem nada aberto ainda tô morrendo de pressa eu vou só fazer direto lá na fibra mesmo né era mais um reforço que eu vi achei interessante ia colocar lá colocar ali para ficar mais forte mas vai só com a fibra mesmo né embora porque hoje o tempo é dinheiro gente hoje não tem como você ficar com blá 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 bora lá bora bora é isso aí pessoal pensando mais um dia dia da reforma aqui da nova diva né e hoje nós vamos concentrar sabe onde no teto é isso mesmo hoje é dia de fazer o teto retrato esse teto retrato para quem não sabe né quem tá acompanhando aí nós ganhamos esse teto ganhamos do Bruno lá do trevelando pelo mundo Bruno não fez lá o aumentou o teto inteiro da Kombi dele e esse pedaço falou esse pedaço eu não quero esse pedaço aqui vou doar e doou para gente obrigado mais uma vez aí o Bruno e hoje é isso hoje nós vamos ficar se concentrar lá em cima da Kombi vamos medir vamos marcar vamos cortar para colocar o teto retrato para cima tem muito trabalho ainda né vai acompanhando aí que daqui um dia a nova diva ficar show bora e é isso aí pessoal para quem não conhece o teto retrato é essa armação aqui ó que eu ainda vou ter que fazer toda a cobertura dela vou ter que pintar né tirar esse ferrugem dela e esse é o teto retrato para a Kombi ele fecha as perninhas né e sobe a essa altura aí ó vai ficar legal né mas para que o teto retrato não é isso ficar em pé pessoal vai ficar em pé ali no meio né para cozinhar para se trocar então teto retrato é muito interessante por causa disso para quem não conhece Kombi né não dá porque a gente pensa dentro de uma Kombi mas com esse com essa estrutura aí chamado teto retrato aí sim vai dar esse teto ele fecha e abre né essas perninhas ali ele se encolhe aí o teste fica no nível do teto da Kombi no caso interessante né vou sair para viajar fecha o teto parei no lugar abre o teto subo ele vocês vão entender depois que eu montar ele certinho e vou explicando melhor para vocês beleza vamos lá é não é repetição pessoal parece repetição mas não é o seu José trazendo café todo santo dia todo santo dia lá ó a compra que ele tá trazendo ali ó meu Deus do céu lá vem ele com a sacola de café hoje é domingo né cedo ainda seis horas da manhã ó ó o seu José o café vai ficar caro para mim viu todo dia Jesus quando chegar conta tô perdido seu José meu Deus do céu tá tudo ok esse café na hora que eu fechar a conta do mês tô ferrado é isso aí pessoal depois que eu coloquei ali né risquei o teto é quase três horas calculando aqui porque não pode cortar o teto errado né se cortar fora da medida aí a dor de cabeça é grande então a gente a gente calculou aqui calculou de lá mediu e eu cheguei ali é um acordo com o teto bom agora nós vamos pintar passar um antiferrugem nela né dar uma lixada nessa esse teto retrátil preparar ela né e deixar descansando ali e depois nós vamos cortar o teto pra depois dar continuidade na montagem vamos lá você deve tá perguntando ah Luiz cadê a tenda do seu amigo tô vendo aí que está no sol tal pessoal o nosso amigo Marcelo Arado ele é candidato a deputado federal e ele foi fazer um adesivato adesivaço e ele falou Luizão empresta aí meio-dia meio-dia vou fazer um adesivato adesivaço ali no centro e depois te devolvo é por isso que vocês não estão vendo aqui pessoal a tenda mas amanhã ela tá lá de volta porque o sol aqui meu Deus é de deixar o pião marrom é isso aí vamos continuar né com sol sem sol com chuva sem chuva o baile tem que continuar então bora lá peça lixada hora de passar o maravilhoso durator né esse converter de ferrugem aqui que é um espetáculo gente a gente pessoal tá falando ah Luiz como é que você deixa como ficar assim ferrujada rapaz o pessoal a gente eu nunca tive compra na minha vida eu não entendo de também nunca morei sempre na praia né e eu não sabia que o a mariseira tão feroz assim e também nem sabia que tinha tratamento fazer com o passar dos anos né na que a gente foi aprendendo a mexer com essa bagaça aí mas né já era tarde as duras penas mas agora aprendi vamos lá vamos passar o duré durato aqui isso aqui ó dizem que precisava nem lixar era pra cima do ferrugem mesmo que era pra passar mas eu gosto de tirar o grosso do ferrugem vai ficar um negócio bem feitinho eu apliquei dentro da Kombi lá rapaz do céu pensa no espetáculo que ficou muito bom esse produto aqui viu aliás eu vi uma matéria na internet o rapaz fez teste com todos os antiferrugem todos do mercado esse aqui ficou em segundo lugar subiu no pódio gente sempre falam importante tá no pódio segundo lugar pra esse aqui na diversas linhas que tem de antiferrugem é um espetáculo e eu já tinha comprado ele em vi depois fiquei maravilhado opa acertei acertei na bagaça você tem como oi amigão tem coisa aí que tá enferrujando perdi tempo não compra o durato passa na tua ferrugem lá ele vai estancar na hora não vai ficar comendo vai fazer igual eu não é mal acabado vai deixar comer tudo primeiro para depois tentar arrumar aí já é tarde tem que ter um jumento como eu assim para dar exemplo né eu sou um exemplo vivo dias não deixa o ferrugem tomar conta das suas coisas trata antes é isso aí pessoal passei já uma mão né do antiferrugem convertor de ferrugem vou esperar dar uma secada e amanhã eu vou dar mais uma mão para ficar bem feitinho o negócio beleza pessoal que maravilha pessoal se eu dar um recadinho aqui rapidinho né um amigo nosso o falei ele entrou em contato comigo falou luizão tem um carro aqui de colecionador 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 vixi maria tá saindo engasgado colecionador fala devagar luiz fala devagar mal acabado tem um carro aqui um golfe 97 carro interaço tá com ele ó há muito tempo ele tá vendendo esse carro é esse carrão que está vendo no vídeo aí ó você que gosta de um carro antigo boa procedência esse é o carro viu gente ele tá vendendo baratinho 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 você que tá afim de comprar uma caranga né uma caranga boa em bom estado golfe sabe né carrão né carro bom de andar não bate nada carro tudo alinhadinho tudo belezinha só fala que falei entre contato aí com o número dele né o número telefone dele tá na tela aí é um amigão nosso esse carro aí eu garanto né é você que gosta de um carrinho antigo é oportunidade amigão é ouro isso aí viu é ouro você achar um carro tão alinhadinho tão bonito então boa conservação mesmo sendo um carro 97 tá interessado quer tá um caranguinha assim antigo né você quer ficar ligado nesse carro mais antigo liga aí fala com o farley fala que vai te atender vai te passar todas as informações que você precisa e você vai ter um excelente carro beleza falei tá dado o recado amigo bom já passei o produto ali na no teto retrátil né já lixei já para ser o produto anticorrosivo agora eu vou dar uma pintada né vou passar essa batida de pedra aqui né esse vai ser a tinta que eu vou usar naquele nesse teto retrátil aí tá bom pessoal vou pintar mas para secar para instalar no teto isso aí vamos lá o mercado esbranquiçada é o produto é é o antiferrúrgico que agiu e ficou essa cor aqui pessoal normal o sinal que deu certo esse batido de pedra aqui é a base de água tá e fica bem grosso e aí e aí e aí